Bill segurou o verme pro Sannik. Mas o Chietos lutava. Pode vir! Bill foi segurar de novo e apanhou. Ele não vale o esforço. Sannik preferiu deixar quieto. Mas Bill, o que tem de pequeno, tem de ruim. E deu um mata-leão no verme. Me bate agora, tripa seca. O verme morreu, Sannik começou a degustar. Pode comer, mestre, é gostoso. Confiando em Bill, pegou e levou para a caverna. E lá começou a despedaçar. Enquanto isso, o senhor cara escondido cantava. Tô invisível, tô invisível. Sannik subiu pra beber água e pediu pro Bill ficar de olho. E estranhamente, Bill pegou um pedaço e levou. Sannik voltou para comer. Mas a comida tinha sumido. Então foi atrás do Bill para comer. Sannik olhou decepcionado. Eu confiei em você, seu pestinho. Não faça isso, mestre. Eu posso explicar. Eu me ajoelho. Eu imploro.